Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui que fala, sou eu, Zorato Gaming E eu tô aqui pra mais um vídeo, e dessa vez aqui galera eu tô trazendo pra vocês Sim, galera Eu tô, não sei se vocês viram ainda, galera Mas, se vocês não viram, vocês vão ver agora O Jotbox tá ali, ó Sou corintiano Eu sou corintiano e isso foi do meu aniversário Que foi do Corinthians E agora sim, pronto, agora ficou Agora ficou maneiro Pronto, assim galera, eu já ajustei a câmera E galera, eu tô aqui trazendo esse vídeo mais uma vez É, olha, eu inventei a mim sim Que eu desenhei Totalmente essa aqui Eu tentei fazer o mais bonito possível Se ficou feio, postei nos comentários feios Se ficou bonito, postei nos comentários bonitos Eu mesmo acho A câmera, cara, tá caindo toda hora Opa, daqui a pouco vai cair o rinho Eu mesmo achei um pouquinho bonitinha Eu achei mais ou menos Tá, galera? Tá, galera? E eu passei caneta, passei borracha, passei tudo Pintei, colori, fiz tudo, né? Eu tentei fazer o meu máximo possível Tentei até fazer uns brilhinhos aí nos anos de ano Não sei se dá pra perceber Tá na câmera de vocês, mas eu acredito que dei E galera, no próximo vídeo eu vou estar trazendo pra vocês Um vlog de... mostrando os meus carrinhos Que não é esse Que também vai ter a conexão do judybox O judybox, ele não tá aqui com a mesma bagaceira de fios Pelo chão Vocês vão ver aqui, ó Aqui na sua bagaceira de fios Só tá conectado ali no... No carregador O judybox Pra poder carregar Então, galera Vamos... Voltando aqui com o nosso vídeo Esse daqui Eu desenhei Eu tentei desenhar o mais máximo possível Esse aqui sou eu no Minecraft Na verdade, a cabeça de minha Minecraft Até quando eu fiz os cabelos respeitados assim Tá? Mas eu fiz só pra poder deixar um detalhe assim E eu... E eu iria botar foto no meu canal Eu também queria deixar E eu também queria contar com vocês Tá? Com a inscrição Com a inscrição aqui de vocês no meu canal Que era pra vocês... Calma aí Deixa eu botar a câmera direitinho assim Isso Eu queria contar com a inscrição de vocês Que é no meu canal Que era pra... Que era pra vocês também Colocar aí nos comentários Se isso daqui É pra colocar duas fotos nos comentários Se ficou bonito ou feio Ou Se eu devo colocar Esta foto aqui no meu canal Ou eu devo deixar mesmo Aqui tá Que é na... Na página de do meu canal Galera, é... Eu fiz três atualizações No meu canal É... Mudar o nome no meu canal E o YouTube Ele dá Três vezes Pra você poder mudar o nome do seu canal E se você mudar essas três vezes E se você for tentar mudar de novo Não sei se no... Coisa de vocês no tablet No celular No computador É... É do mesmo jeito Mas no meu foi assim Que eu... Que eu mudei três vezes E depois apareceu assim É... É... Alterado muito recente Daí eu fui e cliquei lá Saiba mais Daí tinha... Tinha uma página lá Falando bem assim É... Como é que é mesmo? Era assim ó Após três atualizações Você não pode mais mudar A cada 90 dias Passou mais de 90 dias Depois que passou esses 90 dias Passou um ano Dois anos Passou esses anos todos E eu fui tentar de novo Não deu certo Não deu certo De jeito nenhum Tá? É bem... Eu não sei porque O YouTube só dá três chances Pra você Mas... Foi assim Ok? E eu também Vou dar... Vou tá dando salves Pra... Pra você aqui Que... Que colocar aí no título No título lá Que colocar aí nos comentários Beleza? Nos... Nos comentários aí Ok? E no próximo vídeo Como eu falei Eu vou falar de novo Que eu vou trazendo Que eu vou estar trazendo Que é mostrando Os meus carninhos Que nem o meu primo Ele fez isso E eu também vou Fazer isso Vou fazer Vou colocar o título Mostrando os meus carninhos Aí... Aí eu vou colocar Entre aspas Aí vlog Então galera É... Esse foi o nosso vídeo Foi bem curtinho mesmo Se você gostou Já vai deixando seu like Aí embaixo Se inscreve-se no meu canal Que é pra poder Tá ajudando aí Que o último vídeo Ele não teve Nenhuma visualização Eu acho Né? Ainda vou olhar Porque teve Ele deve estar Com visualização Mas se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like E deixa o seu favorito Se você não gostou Também Deixa o seu like E deixa o seu favorito Pra ajudar o canal A ele crescer mais E esse E esse... E sem contar com... E... Contando com vocês A gente tá junto Tamo junto Galera Hashtag Hashtag Tamo junto Ok galera? Então Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Se você gostou Deixa o seu like Deixe o seu favorito Até mais Falou Falou Tchau.